Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí, me diz como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha usando aquele queridinho lá que eu sei que vocês gostam, né? Que é o creme Nivea. Eu tô fazendo aqui uma seleção das melhores receitas que eu conheço usando creme Nivea. E estou trazendo pra vocês. Acho que vocês já observaram, né? Não sei se esse vai ser o primeiro vídeo da série ou se vai ser o último, enfim. Mas se for o primeiro, já se inscreve no nosso canal se tá chegando agora aqui. Porque tem muito mais. Tem mais vídeos aí ensinando a utilizar o creme Nivea com outros ingredientes potencializar aí pra nossa pele. E se for o último, gente, se vocês deixarem muito joinha, muito comentário, eu vou trazer mais vídeos pra vocês utilizando assim o creme Nivea, tá bom? Não sei qual que é a ordem que vai sair. Mas é isso. Quero ensinar pra vocês uma receitinha hoje que eu uso pra área dos olhos, tá, gente? Muito cuidado quando vocês forem aplicar. Muito cuidado, muito cuidado. Se tiver hipersensibilidade, nem aplica, tá bom? É uma área muito delicada, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Pode aplicar em outras áreas? Pode também. Já quero deixar bem claro que essa receita, vocês têm que fazer um teste alérgico. Não só essa, todas as receitas, gente, não só aqui do canal, mas toda e qualquer receita caseira que vocês forem fazer, faz um teste alérgico. Porque é de muita importância esse teste alérgico, tá certo? Então, bora lá pra nossa receitinha. Já coloquei aqui, ó, o hidratante Nivea. Vocês podem usar o de latinha. Como vocês veem, eu tenho bastante aqui. Pode usar o de latinha como também esse aqui. Eu já coloquei aqui que é pra... O tempo, né, gente? Que é curto pra muita coisa, né? Pra muito recado, pra explicar direitinho. Então, eu já coloquei aqui que é pra diminuir aí o tempo do vídeo. Porque eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. Ah, eu tenho aqui a camomila, gente. Nós vamos utilizar a camomila, que ela tem ação clareadora. Ela ajuda bastante aí a deixar a tua pele mais hidratada. Vai deixar a tua pele aí bem... Com a sensação bem gostosa. Além de ajudar aí contra o envelhecimento também. Mais informações me peçam aí nos comentários que eu vou deixar na descrição, tá bom? Qualquer coisa é só pedir. Aí você pode usar tanto o sachezinho já usado, né? Usou o sachê, não joga fora. Guarda na geladeira pra fazer. Como também assim, ó. Tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Misturar. Um sachezinho. É interessante que vocês façam com o sachê já usado, tá bom? Pra não ter nenhum prejuízo. Vai tomar o chazinho, aproveita e já guarda o sachezinho na geladeira. Pra fazer a receitinha caseira. Aí é só misturar. Ah, a quantidade aqui que eu coloquei de hidratante. Uma colher de sopa, tá bom? Uma colher de sopa e um sachezinho desse aqui. É a quantidade suficiente. Agora é só mexer, mexer muito bem. E do jeito que tá aqui, gente, aí você vai aplicar. Aplica com muito cuidado, muito cuidado. Vai passar no rosto todo? Isso aqui dá. Essa quantidade é essencial. É boa. Não faz mais, não. Se fizer mais, vai sobrar, vai estragar. Então, essa quantidade aqui dá. Aplica, deixa aí por cinco minutinhos. Depois lava. Muito cuidado mais uma vez pra não irritar o teu olho. Pé de galinha, olheiras, né? Vai passando aí. Que vai dar aí aquela ajudada também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.